Deus vive sinalizando as nossas vidas. Eu diria que é como uma alta estrada. Teu carro pode ser bom, você pode ser relativamente um bom motorista, ziloso, cuidadoso, mas tem que observar os sinais. Quando está escrito conversão obrigatória direita, não adianta ir para a esquerda, meu filho. Quando está lá duas faixas, se você ultrapassar, multa. Se você fizer algumas coisas erradas, você vai colocar em risco a sua vida e do outro. Sinais na vida. Por exemplo, às vezes Deus faz sinalizando, Ele não castiga, Ele corrige, Ele é pai. Ele vai sinalizando, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não é bom para você. E como pai, Ele vai nos corrigindo, vai nos educando. Já aconteceu na tua vida situações em que lá você queria muito uma coisa e não aconteceu. Você conseguiu entender esse não, até na oração, como uma resposta de Deus te preservando? Você consegue perceber e ter um olhar contemplativo para a vida, para os fatos, para os acontecimentos e ver como Deus te direciona? Sempre Deus está sinalizando, Deus está sempre nos ajudando. Deus está sempre nos ajudando. Amém.